Hoje, você vai acompanhar aqui no Cidade Alerta uma reportagem especial. Você lembra de um caso que aconteceu uma discussão num drive-thru que acabou em morte em uma lanchonete em Cascavel? É a história seguinte, se você não lembra, vou te explicar. Os carros, os carros estão ali na fila do drive-thru. Um acha que o outro está furando, está cortando a fila. O Adnei Anelio Rota, de 44 anos, desce dessa caminhonete, começa uma discussão, começa ali uma briga e ele, com um canivete, atinge esse aí, o Gabriel Gomes Neto, de apenas 26 anos. Com exclusividade. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o assassino. Ele, inclusive, há poucos instantes foi preso. A gente vai com a reportagem primeiro ou vou com... Vamos com a reportagem? É isso? Vamos ver a reportagem. Adnei chegou ao gemado e não quis comentar nada sobre o caso. Ele foi preso na fazenda em Céu Azul, 45 quilômetros de Cascavel, no oeste do estado. De acordo com o delegado, teria resistido à prisão. No local lá, ele apresentou certa resistência, dizendo que não viria preso. Então, a equipe conseguiu efetuar a prisão dele e trazer com tranquilidade para a delegacia. Adnei Rota estava cumprindo prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, depois de ter conseguido uma reversão do caso no Tribunal de Justiça de Curitiba. Mas, de acordo com o delegado, ele descumpriu algumas medidas cautelares. E, por isso, foi solicitado a prisão preventiva. O que chegou para a delegacia de homicídios foi que ele teria descumprido algumas dessas medidas. Então, foi representado novamente por um mandado em razão desse descumprimento dessas medidas cautelares. Há poucos dias, a Record TV mostrou com exclusividade uma entrevista com o suspeito de ter matado Gabriel Gomes Baissa, de 26 anos, na fila de um drive-thru em Cascavel. Adnei disse que não teria começado a briga. Não comecei a briga, não comecei a confusão, terminou de uma forma inesperada e infeliz, né? Não tive intenção nenhuma, nenhuma. O empresário tem registro de 42 armas. Ele era classificado como atirador, caçador e colecionador. Após a morte de Gabriel, o Ministério Público do Paraná solicitou a caçação do registro e do porte. Ao ser questionado sobre o canivete utilizado no dia do crime, Adnei afirmou que usa para trabalho e não como arma de defesa. Virou um acessório do dia a dia. Parecido com aquele do dia da briga? É parecido, é parecido. O canivete acho que é até igual. Adnei possui diversas passagens pela polícia. Entre elas, uma por agredir a própria mãe. Outro registro é por agressão seguida de morte há sete anos no município de Vera Cruz do Oeste. O jovem Gabriel Gomes Baissa Neto, de 26 anos, foi morto no dia 22 de maio, na fila de um drive-thru. Depois de um dos veículos ter furado a fila, as discussões e agressões começaram. Adnei pegou o canivete e acertou o rapaz. A família pede que a justiça seja feita. Ele matou o meu filho. Isso aí é nítido. Está lá. Com as imagens, não tem o que questionar, né? Então, ele é um assassino, ele é perigoso e ele vai matar novamente.